O Sanji deixando bem claro quem era seu pai foi uma cena muito satisfatória, tanto pela postura do Sanji no momento como também pelo seu jeito intimidador, onde ele acaba mandando a real para seu pai biológico, dizendo pra ele que seu verdadeiro pai era o Zephi, deixando o mesmo muito surpreso.